E aí meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Turchadores de outros times, sejam bem-vindos. Mais um empate, terceiro seguido, mais dois pontos jogados no lixo. É tão difícil ganhar fora de casa assim, que São Paulo não consegue, é impressionante. Meu nome é Seiji, após a rápida vinheta, eu volto com o pós-jogo. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo de pós-jogo no canal Doutor São Paulino. Deixe os comentários aí embaixo, a opinião de vocês sobre mais esse empate, esse empate amargo aí, do São Paulo contra o Avaí. Comenta aí embaixo, aproveite também, deixe aquele like, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente. São Paulo, né, não saiu de um empate contra o Avaí na ressacada e, pasmem, poderia muito bem ter perdido o jogo, né? Poderia ter saído com uma derrota, né? Esse era o jogo estratégico, né, pro time recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas aí, principalmente contra o Ceará, né, que foi no Morumbi. Mas o que vimos é um time que não tem condições nenhuma, né, de nem brigar por títulos, né, esse ano. Claro que teve pênalti perdido no início do tempo, né, que deu uma instabilidade, né, isso aí, é, e acabou inflando o adversário. Eu entendo isso, não vou negar que isso acontece, né, mas a cobrança, a cobrança da penalidade foi aos cinco minutos, né, e com os acréscimos, né, do árbitro, né, teria mais de quarenta e cinco minutos pra mudar esse panorama, né? E não é isso que a gente viu, né, os nossos torcedores, né, a gente tava vendo ali que a qualquer hora o Havaí empataria o jogo, né, a qualquer hora, né, eu conversando com o Bruno ali pro celular, né, e o Rogério foi mudar o time somente aos vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito minutos, né, e já tava empatado, né, mas vamos com calma aí. O Rogério manteve a escalação com três zagueiros, né, até falei no pré-jogo, né, que acharei melhor a manutenção desse esquema, né, mas até duvidei que ele colocasse o Miranda de titular, e o zagueiro Miranda aí pra mim foi muito bem no jogo, né, pra mim é até o melhor do jogo, pra ser bem sincero. O time titular, né, dessa partida foi esse, Jean-André, Diego Costa, Miranda e Léo, né, formando o trio, Igor Vinícius, Gabriel, Nestor e Reinaldo, né, na frente ali uma tentativa de três zagueiros, né, Alisson, Luciano e Kaleri. O primeiro tempo não foi um dos melhores, né, eu acho que um baixo nível técnico, né, o São Paulo teve até algumas chances, né, né, principalmente no comecinho mesmo, mas barrou um Havaí bem postado na defesa, além de muitos erros de passe, né, que deixaram o time com pouca, com pouca apresentação, né, uma má apresentação devido a esses fatores aí, né, e quando tudo parecia ficar no 0x0 mesmo, teve a marcação do pênalti, né. Então, como eu falei, o Tricorô começou bem o primeiro tempo, né, aos quatro o Luciano recebeu um passe do Luciano, né, que até desviou um pouquinho no zagueiro ali, e ele chutou com perigo, passou ali rente à trave, né, com perigo, né, aos cinco minutos uma boa roubada de bola do Gabriel, né, ele conseguiu tocar pro Luciano ali, o Luciano recebeu na intermediária, chutou uma bomba, né, mandou uma bomba e o Vladimir fez uma ótima defesa, né, aos oito, uma falta ali na intermediária, o Igor Vinicius foi na cobrança, cobrou totalmente sem força, né, o Vladimir foi quase um recuo ali, o Vladimir ficou com a bola sem problema, né, mas aí você vê o São Paulo em cima, né, nesse comecinho do primeiro tempo, né, mas depois disso, como eu falei, o nível técnico da partida caiu muito, né, as oportunidades diminuíram, né, o jogo ficou feio, né, o São Paulo não teve mais tantas oportunidades, né, o Havaí se fechou mais, e o São Paulo errava muitos passos, né, e aí lá aos 41, né, o Kevin cobrou uma falta, né, o Jandrei defendeu sem sus, né, a única chance de fato ali do Havaí na primeira etapa, né, e aí já no final do primeiro tempo, o São Paulo começou a melhorar de novo, né, até que aos 45 teve o pênalti, né, a penalidade máxima bem marcada ali após o toque no braço do Arthur Chaves, né, o VAR revisou o lance e tal e confirmou a penalidade, né, o Daronco deu o pênalti, né, e aí aos 48 o Reinaldo foi para a cobrança, cobrou muito bem, né, quase no ângulo, né, o goleiro até foi na bola, mas dificilmente chegaria, né, e abriu o placar, São Paulo 1x0, né, e aí terminou o primeiro tempo, né, a gente, né, ficou tranquilo, né, com esse placar, né, achou que agora as coisas mudariam, né, no intervalo diferente de outros jogos, o Rogério não mexeu no time, né, então voltou para o segundo tempo ali, a gente acreditando que o time continuaria, né, jogando, não jogando tão bem, mas tendo algumas oportunidades e chegando com certeza ao segundo gol, né, e o segundo tempo começou com a marcação de mais um pênalti, né, que poderia ter matado o jogo ali, né, o Galeri errou, né, e assim deu chances para o Havaí buscar o empate, né, a penalidade foi marcada aos três minutos, né, o Arthur Chaves puxou o Luciano na área, né, eu na hora ali achei que até não foi, não foi nada, mas depois eu revi o lance, vi que teve um puxãozinho sim, né, então um pênalti bem marcado sim, né, o VAR demorou para analisar, né, tá, mas acabou confirmando, né, e o Galeri foi para a cobrança aí só aos cinco minutos, né, e jogou por cima do gol, né, teve a discussão, né, que o Reinaldo é o cobrador oficial, né, que o Reinaldo deixou o Galeri bater, pensando na artilharia, né, o Galeri buscando aí também a artilharia do campeonato, né, tal, final, né, isso a gente, eu vou, vou tentar falar com mais detalhes aí, né, com o Bruno na nossa live de segunda-feira, né, mas isso sempre acontece, né, gente, o cara, o cara que é artilheiro ali, né, sempre vai, vai, uma hora ou outra ele vai visar ali o, a cobrança de pênaltis para tentar mesmo a artilharia, né, isso aí já vimos outras vezes acontecer, né, o Reinaldo já tinha batido a primeira, né, não sei se ele queria bater a segunda, né, tá, né, eu acho que ele também se eximiu da cobrança, né, né, com um receio ali de errar também, né, porque se você bateu uma segunda, eu acho que você corre um risco ali do do, do goleiro, né, saber do jeito que você bate, né, então, né, tem todos os detalhes, mas a gente vai, eu e o Bruno aí, nós vamos, vamos debater mais esse assunto aí, né, aos sete, o Galeri cabeceou no meio do gol, né, após o cruzamento de Reinaldo, o goleiro defendeu fácil, né, e aos nove, o Morato chutou, o João daí defendeu com tranquilidade, né, e a partir daí, né, após algumas vestidas do Barroco, o São Paulo não se encontrou mais na partida, né, o São Paulo praticamente não viu a cor da bola, não conseguiu armar jogadas, não conseguiu dar prosseguimento em nada, né, e era questão de tempo para provar empatar, né, pela pressão que o adversário empunha, né, eu até mandei mensagem para o Bruno na hora do jogo ali, né, se o Rogério ia esperar o empate, né, para mudar o time, né, que a gente estava vendo, né, que, que, uma hora ou outra ia sair um gol, né, falando nisso aí, né, segunda-feira tem live tricolor, né, mais uma vez lembrando vocês, né, se inscreva no canal aí, se inscreva, acione o sininho para receber a notificação do vídeo, e não deu outra, né, já vimos esse filme aí, né, parecia a sessão de sábados na Globo, né, que só passa longa, arrequentado, né, que você já viu várias vezes, né, e acaba assistindo de novo, né, tá, então, é a mesma coisa, né, você já viu, já viu esse filme, né, São Paulo faz um bom primeiro tempo até, é, sai na frente, e aí chega no segundo tempo, é, o time não faz nada, né, e vê o adversário empatar, né, aos 20, o Eduardo chutou de longe, o Jandrei rebateu para dentro da área ali, né, nos pés do Muriqui, que completou para o gol, né, na origem da jogada ali, o Cortez também, né, fez uma jogada ali, né, entrou no meio da zaga ali, né, fez o que quis, né, e para mim falhas de muita gente ali, né, e com o Caldo já entornado, né, o Rogério mudou o time aos 28, né, saiu o Gabriel e o Igor Vinícius, entrou o Pablo Maio e o Rigoni, né, o, ele tentou deslocar um pouquinho o, o Diego, o Diego Costa ali para a lateral, né, e o, e o Rigoni ficou ali um ponto direita, né, tá, e aos 30, o Quasar vai ampliou, ampliou, né, o Jandrei defendeu um chute cruzado do Potca, né, cara a cara ali praticamente, né, e aí o Rogério aos 35 fez novas substituições, saiu o Reinaldo e o Luciano, entraram o Eliton e o Éder, né, mas o time, né, as substituições não renderam nada, né, o time não se encontrou, né, e o Havaí continuou em cima, né, e aos 40 o Copete perdeu um gol incrível, né, ele chegou ali dentro da área, ele ainda chegou a tirar o Jandrei, né, da jogada e conseguiu chutar para fora, né, ali era gol certo do Havaí, né, tá, então o Havaí ali, né, se você for ver a Real ali, o merecedor da vitória ali, né, seria o Havaí mesmo, né, mas aí aos 49, uma boa jogada do Rigoni ali pela direita, né, ele escapou ali para a direita, cruzou ali o cara, o galera aí cabeceu para fora, né, antes do apito final ali teve uns cantos homofóbicos, né, o árbitro deu uma parada no jogo e tal, mas sabendo que não dará em nada assim, né, mas qualquer informação aí a gente traz aqui para vocês. E assim terminou o jogo, terminou a partida, né, juro que eu estava torcendo para acabar logo, né, com receio mesmo de São Paulo tomar o segundo gol, né, é vergonhoso, né, tá, com todo respeito ao Havaí, mas o São Paulo, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar esse jogo, né. Meus amigos, minhas amigas, se estiver gostando do vídeo, peça aí que deixe um like, se inscreva no canal se você não for inscrito e acione o sininho para receber as novas notificações. Antes de colocar as notas aqui na tela, né, uma mensagem importante a todos que assistem esse canal. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal Doutor São Paulino. É por vocês que vale a pena todo o esforço de ter um canal no YouTube. Toda a satisfação que eu tenho de gravar e editar os vídeos vem da participação de vocês. E assim que o canal chegar a 500 inscritos, farei o sorteio desta linda caneca oficial do São Paulo Futebol Clube. E muitas surpresas virão em breve. Conto com vocês. Estão as notas aí na tela, né, vamos lá. Já andrei, para mim, nota 5, né. Teve algumas defesas, né. Teve aquela defesa no chute do Potker, né. Mas falhou no gol, né. Despalmou ali para dentro da área, né. Nos pés ali do jogador do Bahia, né. Não foi bem, né. Assim, na questão desse gol aí, né. Então, uma nota 5. Diego Costa, nota 5,6. Para mim também não fez uma boa partida em vista das outras, né. E eu acho que deu muito espaço, né, para o ataque do Bahia, né. O Miranda, 6,5. Eu achei que foi muito bem, né. Jogando na sobra ali, eu acho que ele se supera, né. Ele sempre mostra ser um grande jogador mesmo, né. E nessa posição de terceiro zagueiro, ele dá sobra, ele se destaca mesmo, né. O Léo, nota 5, né. Para mim, um horror. Errou, errou sair de bola, errou combate, errou desarme. Foi muito mal, né. E o Verniz também, 4,5. Praticamente não fez nada no jogo, né. Ele saiu para a entrada do Rigoni. O Rigoni, né, também está devendo, né. Não entrou bem, mas fez aquela jogada no cruzamento ali, para a cabeçada do Caleri, né. Que poderia ter feito uma grande assistência, né. Uma jogada boa. Uma nota ali, 5,5 ali para ele. Mas por causa dessa jogada ali, mas... Nas outras, ele praticamente errou tudo, né. O Gabriel, para mim, nota 6, né. Eu não achei que ele foi mal na partida, não. Principalmente no primeiro tempo, né. E acho que ele fez bons desarmes, né. Conseguiu recuperar a bola, deu bons passes. E aí no segundo tempo também, como todo time ali, caiu de produção, né. Mas se analisando ali o primeiro tempo, para mim ele foi bem, né. E saiu para a entrada do Pablo Maia. O Pablo Maia, 5,5, foi bem tímido, né. E não... Acho que também não cumprometeu tanto e também não ajudou tanto, né. Então, 5,5 ali, né. Esperamos ainda que ele volte a ser aquele Pablo Maia que... Que foi a surpresa aí do Polistão, a revelação, né. Ganhou o prêmio de revelação do Polistão. Que volte a ser aquele jogador, né. Nesse turno, nota 5, para mim, pagado no jogo também, né. Criou algumas coisas no primeiro tempo também, mas... Né, a gente espera mais, né. O Alisson, para mim, o pior do jogo. 4, totalmente perdido na partida. Né, não criou nada. Não ajudou em nada, né. E, para mim, o pior é o Reinaldo, nota 6. Muito pelo gol de pênalti feito, né. Bateu muito bem, né. Então, vou entrar no mérito desse... Dele ter deixado o Caleri bater, né. Eu entendo que os jogadores ali têm... Tem suas conversas ali, né. Claro que o Reinaldo ia deixar o Caleri bater, né. O Caleri artilharia, claro que ele ia deixar, né. Não sei se o Reinaldo também já... Não estava confiante, né. Por ter feito já um, né. E ter que bater o segundo, né. Tem tudo isso. Eu acho que o Reinaldo deveria bater, né. Isso já vou deixar claro aqui, né. Porque ele bate muito bem, né. O pênalti, né. Mas não vou entrar nesse mérito agora. A gente vai discutir isso na live Resumo Tricolor. E o Reinaldo saiu para entrar do Wellington. Nota 5 ali. Não acrescentou em nada também, não. Luciano, nota 6. Para mim, fez um bom primeiro tempo. Né. Que apareceu muito bem no jogo. É... Deu entender que ele queria participar do jogo, né. Queria jogar, né. Tá. Teve muitas chances de gol ali, né. Que levaram o perigo, né. E aí no segundo tempo, né. Como todo time caiu de produção, mas... No primeiro tempo ali foi bem. O Eder, ele saiu para entrar do Eder. Nota 5. O Eder também não ajudou em nada, né. Não entendo a entrada do Eder aí nesse time. E o Kaleri, 4 e meio, né. O Kaleri... Acho que... Não sei se ele estava um pouco desligado no jogo. Não entendi, né. Foi uma... Uma partida muito abaixo mesmo. Kaleri. Perdeu o pênalti. Perdeu as cabeçadas no final. Né. Poderia dar outro resultado da partida aí. Né. Poderia estar elogiando ele aqui agora, né. Né. Mas no contexto geral, ele não jogou bem, né. E o Rogério Senna, nota 5 aí, né. Ele armou até um time bom no começo do jogo, né. Mas... Nas outras partidas ele mudou muito rápido. Nessa demorou muito para substituir. A gente via que o time não estava rendendo. Que... Que... Que o São Paulo estava sofrendo pressão do Havaí. Em qualquer hora ele sofreu empate. E... E o Rogério, né. É... Demorou muito para agir, né. De alguma forma. E quando agiu também já... Já... Já estava ali já... Na situação bem difícil também para o time, né. O prêmio pé de rato para o Alisson. Para mim, muito mal no jogo. Não apareceu. Né. Não contribui em nada, né. E o prêmio doutor para mim, eu vou deixar para o Miranda, né. Que para mim, apesar de um jogo fraco do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Para mim, ele se destacou, né. Jogando aí com três zagueiros. Eu acho que o Mirandão aí consegue... Consegue ser titular desse time aí. Como eu falei no início do vídeo, né. Perderam um pênalti. Pode sim dar uma moral para o adversário, né. É inadmissível perder a chance de ampliar o marcador assim, né. Uma chance real, né. Tá. Mas mesmo assim, eu não quero usar isso como uma muleta para o fracasso desse, né. Você tem um tempo inteiro, né. Praticamente o segundo tempo inteiro para mudar a situação, né. E mais. O São Paulo estava ganhando o jogo, né. Tá. Se estivesse perdendo, né. Tinha um placar desfavorável, você perde um pênalti, tudo bem. Mas se já estava ganhando o jogo, um a zero. E aí você perde um pênalti, tá bom. Mas a gente está ganhando o jogo. Vamos calmar, tranquilo. Vamos, né. Né. E nada, né. E o time não fez nada. Absolutamente nada para buscar o segundo gol. Para buscar a vitória, né. E Sene para ajudar mais, né. Só foi substituir o time quando já estava empatado, né. Quando mais leigo de futebol, já via que a vaca estava indo para o brejo, né. Mais uma partida em que o time não consegue segurar o placar. Mais uma partida em que toma gol. Mais uma partida em que perdemos a chance de ser lida do campeonato, né. Então, é no mínimo um show de horrores aí, né. Tá. Mas vamos falar mais na live, resumo tricolor aí, né. O Bruno do canal Tricolor da Silva e eu. A gente vai falar mais sobre esse empate aí. E outros ações do tricolor, né. Vamos falar aí da questão da penalidade, né. Das cobranças do cobrador e tal. Não vamos falar sobre essas coisas, né. Tá. Vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E acione o sininho para receber as novas notificações. Agradeço muito aos inscritos do canal, né. Agradeço a todos que têm assistido os vídeos. Que de certa forma está ajudando o crescimento desse canal. E lembrando, né. Chegando a 500 inscritos, vamos premiar um inscrito com uma caneca oficial de São Paulo. E muitas coisas boas vão aparecer aqui no canal. Tá bom? Agradeço mais uma vez de coração. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho